A Devoção A Devoção do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração de Jesus Nossa Luz Somos Romeiros no Coração de Jesus É para nós caminho, verdade e luz Somos Romeiros no Coração de Jesus É para nós caminho, verdade e luz A Devoção do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração de Jesus Nossa Luz A Devoção do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração de Jesus Nossa Luz Somos Devotos no Sagrado Coração Da Mãe das Dores do Padre Ciso Romão Somos Devotos no Sagrado Coração Da Mãe das Dores do Padre Ciso Romão A Devoção do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração de Jesus Nossa Luz A Devoção do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração de Jesus Nossa Luz O Coração do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração de Jesus Nossa Luz A Devoção do Padre Ciso Romão A Devoção do Padre Ciso Romão A Devoção do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração do Padre Ciso Romão A Devoção do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração de Jesus Nossa Luz O Coração de Jesus Confio em Vos Misericórdia Senhor de todos nós A Devoção do Padre Ciso Romão A Devoção do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração de Jesus Nossa Luz A Devoção do Padre Ciso Romão Ao Sagrado Coração de Jesus Nossa Luz Oferecemos a Jesus Este Bendito A Mãe das Dores São Francisco e Padre Ciso